O campeonato catarinense foi o primeiro no país a ter a data divulgada de forma oficial. Mas não foi o primeiro em que a bola rolou. E isso tem sido, na verdade, algo incerto. Desde o início da pandemia, o catarinense foi suspenso três vezes. A primeira em março, quando tudo parou. A segunda, logo após as partidas de ida das quartas de final, quando a Chapecoense divulgou 14 casos positivos para a Covid-19. Estávamos bem preparados para jogar já naquele domingo. Mas, infelizmente, as coisas estão acontecendo aqui com a gente. A gente tem que acatar tudo o que as autoridades falam para a gente. E a terceira suspensão foi na última sexta-feira, quando estava quase tudo pronto para a bola rolar nesta semana. O governo de Santa Catarina anunciou a prorrogação da suspensão por mais 14 dias. O estadual, então, voltaria no dia 7 de agosto, na mesma data que inicia a Série B do Brasileiro. Mas, na noite deste domingo, o governo do estado voltou atrás e liberou os jogos para esta semana. Vivemos um momento totalmente diferenciado de pandemia, mas o futebol, que não terá público nos seus estádios e que, desde o primeiro momento, colaborou com as autoridades estaduais na elaboração dos protocolos, repito, vem sendo, de forma sequencial, sendo prejudicado para esta retomada da competição. As partidas de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense foram remarcadas. Nesta quarta-feira, o Figueirense recebe o Juventus. Na quinta, tem Marcílio Dias e Criciúma, Brusque e Joinville e o Havaí recebe a Chapecoense na ressacada. As novas datas foram divulgadas de forma oficial nesta segunda-feira pela Federação Catarinense de Futebol. Nós, jogadores, acho que a gente fica meio ansioso para chegar o dia porque a gente não sabe se a gente vai poder jogar, se a gente vai chegar lá e vai poder jogar ou se vai acontecer igual da última vez que a gente foi lá e teve que voltar. O time está bem focado para chegar lá e fazer um bom jogo, se caso, tenha o jogo mesmo. Os jogos do mata-mata do rebaixamento entre Tubarão e Concórdia também tiveram as datas remarcadas. A partida de ida será sábado e a de volta no dia 5 de agosto. O grande empecilho dos dois clubes é a questão financeira. Cerca de 90% dos contratos dos atletas do Concórdia encerram no dia 31 de julho, um dia antes do jogo de ida. E no Tubarão, o elenco retornou aos treinos há três dias. As datas foram marcadas de forma oficial. Agora resta saber se a bola vai mesmo rolar.